É o Fita, pode copiar, é o Richard MC, o predileto delas Ela brotou aqui no morro pra cola com as favelas Viaja nos maloca, gosta dos bozinhos que gera De beca da Seway e de corda de prata Risco na sobrancelha, eu sei que tu viaja Risco na sobrancelha, toma, toma, safada Não vou te prometer, amor, mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver, os menor vida louca O teu pai falar que não, tua chota falar que sim Então brota na favela pra fumar, sentar um pouquinho Tua chota é tipo os cana, só procura traficante Senta, os menor da gangue Senta, os menor da gangue Senta, os menor da gangue Tua chota é tipo os cana, só procura traficante Senta, os menor da gangue Senta, senta, senta Senta, os menor da gangue Tua chota é tipo os cana, só procura traficante Senta, os menor da gangue A, 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 américo no beat Vai, 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 vai entrar na tua mente Ela brotou aqui no morro pra cola com as favelas Viaja nos maloca, gosta dos bozinhos que gera E beca da siway, e de corda de prata Risco na sobrancelha, eu sei que tu viaja Risco na sobrancelha, toma, toma essa safada Vou te prometer amor, mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver, com os menor vida louca O teu pai falar que não, tua chota fala que sim Então brota na favela pra fumar, sentar um pouquinho Tua chota é tipo os cana, só procura traficante Senta, os menor da gangue O AJ é tipo os cana, só procura traficante Senta, os menor da gangue Senta, senta, senta O AJ é tipo os cana, só procura traficante Américo no beat Vai entrar na tua mente Pode copiar